Música Olá amigos, estava aqui pensando 2014, ano de Copa do Mundo e por isso eu fiz essa música, falando do dia a dia, da garotada e também até porque o nosso país este ano é sede das seleções que vamos esperar aqui na nossa casa, no país do futebol e lembrando que muitas das nossas estrelas, que estão no futebol profissional hoje vieram de bairros pobres como este então o orgulho está aqui mostrando como vários atletas da nossa seleção viveram na infância para chegar onde estão É, realmente, essa música tem tudo a ver com a Copa do Mundo ela fala das crianças e da realidade do nosso dia a dia É verdade, e está aí o retrato do nosso país, que é o Brasil o amor pelo futebol, a dedicação e a esperança que nossas crianças têm pelo nosso país é muito lindo Vamos nessa, Brasil! Nós vamos cair! Oh, 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 oh! 2014 é tempo de curtir, é nossa seleção quem manda aqui 2014 é tempo de curtir, é nossa seleção quem manda aqui Temporada boa e dias muito bons, pra vestir a camisa da seleção Com a bola no chão, bate canela, todo mundo, a tarde dela é o cara, eu gosto muito Joga a bola até dar sede, se inspirar na seleção, pra meter bola na rede Nosso país vai receber as seleções campeã, Alemanha, Argentina e a atual Espanha 2014 é tempo de curtir, é nossa seleção quem manda aqui 2014 é tempo de curtir, é nossa seleção quem manda aqui Temporada boa e dias muito bons, pra vestir a camisa da seleção Juntos na torcida, até os programas de TV, Domingão, Eliana, Ratinho e tudo a ver A Globo vem transmitindo, ao vivo para você Só nos interessa o ouro, prata e bronze, pra sua vez Todo mundo emocionado, com nosso camisa 10 Renemar é conhecido, por todos favorecidos Os outros são talentosos, todos muito inteligentes Vocês é nossa estrela, está no coração da gente 2014 é tempo de curtir, é nossa seleção quem manda aqui 2014 é tempo de curtir, é nossa seleção quem manda aqui Temporada boa e dias muito bons, pra vestir a camisa da seleção Vamos juntos na torcida, até os programas de TV, Domingão, Eliana, Ratinho e tudo a ver A Globo vem transmitindo ao vivo para você Só nos interessa o ouro, prata e bronze pra sua vez Todo mundo emocionado com nosso camisa 10 Renema é conhecido por todos favorecidos Os outros são talentosos, todos muito inteligentes Vocês é nossa estrela e está no coração da gente 14 é tempo de curtir É nossa seleção quem manda aqui 2014 é tempo de curtir É nossa seleção quem manda aqui Temporada boa e dias muito bons Pra vestir a camisa da seleção 2014 é tempo de curtir É nossa seleção quem manda aqui 2014 é tempo de curtir É nossa seleção quem manda aqui Temporada boa e dias muito bons Pra vestir a camisa da seleção É nossa seleção quem manda aqui É nossa seleção quem manda aqui É nossa seleção quem manda aqui Muito obrigado E mais uma seleção quem manda aqui É nossa seleção quem manda aqui Ou seja, tempo dia